Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Ana Paula, educadora de teclado na fábrica de cultura de Sapopemba. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aula. O tema da nossa aula de hoje será uma continuidade dos exercícios de solfejo e de linguagem rítmica. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a percepção rítmica. O que é a percepção rítmica? Ela é a junção da leitura e do ditado rítmico. A percepção inclui pulsação, tempo, fórmula de compasso e as figuras usadas na escrita musical. Então, a fórmula de compasso que iremos trabalhar nesse exercício será o compasso 4x4. Então, teremos 4 tempos onde a semínima, ela valerá um tempo. Essa será a nossa fórmula de compasso. Vamos relembrar um pouquinho da rítmica. A semínima, nós fazíamos na linguagem rítmica, tá? Uma batida, um movimento. Colcheia. Preciso de duas colcheias para ter um tempo. Fazíamos tache. De novo. E a pausa da semínima, um tempo de silêncio. Será essas as figuras musicais que utilizaremos nesse ditado. O nosso exercício será feito da seguinte forma. Eu tocarei um compasso de 4 tempos e darei duas alternativas. A alternativa A e a alternativa B. Para vocês ouvirem e marcar a alternativa que está correta. E no final do vídeo, todos os exercícios terão a sua resposta. Então, vamos lá? Valendo! Observem o primeiro exemplo. Preste bem atenção na sequência rítmica. Foi isso que eu toquei. Um outro exemplo. Exercício número 1. Exercício número 2. Exercício número 3. Exercício número 4. Exercício número 5. Exercício número 6. Exercício número 7. Exercício número 8. Exercício número 9. Exercício número 10. Agora, façam a correção do exercício. Exercício número 12. Amém. Amém. O estudo da percepção rítmica desenvolve uma escuta apta a assimilar os conteúdos da linguagem musical, unindo a leitura, a escrita, a memória e as estruturas formais musicais. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Amém.